Quero só um pedaço de terra As músicas que marcaram toda uma geração de gaúchos vão estar no Estação Cultura Especial. Tem gente de tudo que é praia nessa tal MPG, nesse signo, nessa legenda, né? 30 anos depois da apresentação histórica no Rio de Janeiro. Fizemos uma semana naquele lugar que é do Templo da MPB, Praça Tiradentes, na Lapa. A música popular gaúcha que mescla elementos da cidade e do campo volta à cena em um show na reitoria da URGS. Não perca nesta sexta Estação Cultura Especial em dois horários, meio-dia e 30 e 8 da noite. Praia! Tchau, tchau.